Nós somos um povo de fé, somos um povo de fé. Salve, salve, ouvintes da Rádio ETA. Tá no ar mais um programa de rádio livre produzido através das oficinas do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Registro. Eu sou Alan Kendi e no programa de hoje, gravado nesse mês de maio, nesse mês simbólico que faz alusão à resistência do povo negro e à luta antirracista, damos continuidade à série de entrevistas do projeto Geografias Afetivas, projeto aí que busca refletir e dialogar com a diversidade cultural das juventudes do nosso Vale do Ribeira. E o papo de hoje é com a Pâmela, jovem quilombola do Quilombo Peropava, daqui da cidade de Registro e estudante do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal. Que nos contou um pouco sobre a história do Quilombo Peropava, a luta pelo território, a organização política e a participação da juventude nessa linha de frente. E se você achou que é pouco, achou errado. Temos também a poesia do meu mano Gabriel Guilherme, MC diretamente da Batalha do Beira Rio pra Rádio ETA, mandando aquela lírica bereta. Mas sem mais bolodores, vamos de música, vamos de Mateus Aleluia, com as suas canções afro-barrocas do álbum Molorum, lançado em 2020 e dando continuidade a mais de meio século de pesquisa que o artista busca nas filosofias africanas, nos cantos de candomblé e nos ritmos de terreiro. Então aumenta o volume, Mateus Aleluia, Filhos de Rei, procure saber. Simba 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 Fute Baza Fute E lhe duma lei, e lhe duma lei, Esta gente sofrida, punida, alegria, faz Este povo cansado, pisado, esperança traz Esta dança que dança humida, Forças vivas para alentar A mensagem que trago em meu ser, Toda a gana que tenho em viver Minha dança é de negro, Quero ver meu pé sangrar Quebro meu cativeiro com um canto que é milenar Canto um canto de adoração, Canto um canto de meditação Canto um canto de libertação, Canto um canto das más que eu sei Oh, eu sou Ile duma lei, Ile duma lei Oh, eu sou Ile duma lei, Ile duma lei Filho de rei Eu sou Ile duma lei, Ile duma lei Filho de rei 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 Cante com peito e coração Cante e faça que tá mudidão Cante e dança e seja onde for Cante e faça como fez o avô Minha dança é de negro Quero ver meu pé sangrar Quebro meu cativeiro com um canto que é milenar Milenar Canto, canto de adoração Canto, canto de meditação Canto, canto de libertação Canto, canto das massas eu sei Eu sou Ilê do Marê Ilê do Marê Eu sou Ilê do Marê Filho de Rei Calabadeira Eu sou Ilê do Marê Ilê do Marê Sra vá Sra vá Sra vá Yerubá Sra vá Sra vá Yerubá Rádio Eta Rádio Eta Rádio Eta Rádio Eta É isso aí, Rádio Eta no ar Você escutou essa pedrada do Mateus Aleluia Filhos de Rei Mais informações só colar ali nas plataformas digitais O selo Sesc Que o álbum está disponível E pra dar continuidade a nossa programação Confira agora a entrevista Com a Pamela do Quilombo Perupava Entrevista que foi feita aí pelo meu camarada E também educador José Alencar, mais conhecido como Zeca Que faz parte aí Do projeto Geografias Afetivas Juventudes do Vale Salve Zeca, tá na voz O mic é todo seu Salve, salve Alan Salve, salve todos, todas e todos Ouvintes da Rádio Eta Zeca Alencar na área Educador aqui do Sesc Registro E hoje nós vamos dar continuidade As nossas entrevistas Do projeto Geografias Afetivas Juventudes do Vale do Ribeira Pra quem quiser entender um pouquinho melhor Sobre o que é o projeto E sobre o que é o programa Juventudes Sugiro que ouçam o episódio anterior da Rádio Eta Onde eu explico sobre o programa Juventudes E sobre o projeto Geografias Afetivas Juventudes do Vale do Ribeira E pra conversar com a gente hoje Nós convidamos a Pâmela Pâmela que é uma jovem liderança do Quilombo Peropava Da cidade de Registro E vamos que vamos Vamos ouvir o que ela tem pra falar pra gente Pâmela Seja bem-vinda Se apresente aí Pra todos, todas e todos os ouvintes da Rádio Eta Eu sou a Pâmela Eu sou da comunidade Quilombola Do sítio Bruno Bairro Peropava Registro Eu sou estudante do curso de licenciatura em Física No Instituto Federal Campos Instituto Federal de São Paulo Campos Registro E Eu me sinto muito realizada Nessa parte quanto ao estudo Porque A gente sabe da dificuldade Que os jovens de comunidades tradicionais Têm Para ter acesso Ao ensino público Ao ensino, seja ele particular também, né Porque nós temos Bastantes dificuldades, né E Uma dessas, né Que a juventude tem também E Nessa parte Eu já me sinto um pouco Realizada Porque Sou a segunda jovem da minha comunidade Que Tem acesso ao estudo, né E o ensino superior E A minha atuação na minha comunidade É Tentar, né Incentivar A juventude A procurar estudar, né Porque a gente sabe que o estudo é muito importante E Intermediar, né Quando a comunidade tem alguma necessidade Tentar buscar melhorias mesmo Para a comunidade Sempre, né E eu acho que a juventude tem que estar ativa nisso Legal, Pamela Muito obrigado Por você ter topado Conversar com a gente aqui Para a gente É sempre muito enriquecedor E uma felicidade Ouvir a voz Das juventudes aqui do Vale do Ribeira E Pamela, gostaria que você contasse para a gente Um pouco da história Da comunidade Do Quilombo Peropava Bom, a comunidade Remanescente de Quilombo Peropava Ela foi reconhecida em 2011 Pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo Fundação Intesp E em 2014 Recebeu o certificado de autodefinição Pela Fundação Cultural Palmares Porém Nós ainda não possuímos o título de propriedade Que é emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária O INCRA Que é a titulação principal, né Que nós precisamos E por isso, né Nós possuímos A maior parte Do território Sob a posse De terceiros Atualmente A nossa comunidade Ela luta Pela titulação De terras, né E acabamos Enfrentamos Diversos problemas Com a ausência de políticas públicas Efetivas E assim Nós aguardamos A restituição Das terras Que estão Nas mãos de terceiros Pela justiça Que nós perdemos Em processo de expropriação O quilombo de Peropava De acordo com o relatório técnico-científico Que é o RTC Que nós possuímos Ele é ocupado Desde 1850 E durante a metade Do século XX Os moradores Do Peropava Eles viviam Às margens De um ribeirão Que era chamado De mocafe Ou mocafre E ocupavam As mediações Para abrirem roças E trabalhavam No sistema De coivara Que é um sistema Que quando é permitido A gente pode utilizar, né Que é Tira as árvores Queima Aí aquela queimada Fica na terra E serve como adubo Para a própria terra E os primeiros Habitantes da comunidade As margens do ribeirão Mocafre Foram Seu José Francisco Alves Sua esposa Lúcia Maria Do Espírito Santo Chico Alves E sua esposa Rosa Eram duas famílias José e Chico Eram filhos Dos escravizados Libertos Vindos do Guaviruva Da cidade de Iguab Guaviruva É um bairro vizinho Da comunidade Em busca De terras Para morar Trabalhar Assim como Os escravizados Faziam E assim Nós moradores Nós somos conhecidos Como Os Mocafre E como os mais velhos Diziam E dizem ainda Quem atualmente Habita na comunidade Nós pronunciamos Mocafre E esse termo Mocafre Ou Mocafre São Utilizados Por nós Membros Do Peropava Porque ele está relacionado Ao lugar De onde foram Trazidos Para o Brasil Como escravizados Para trabalhar Na extração Do ouro Fato que Provavelmente Ocorreu Nos séculos Passados Muito bom Poder conhecer Um pouco Da história Da comunidade Quilombola Do Peropava Pamela E eu tenho uma pergunta Para você O que significa Ser uma jovem Quilombola Ser uma jovem Quilombola É estar imersa Nas lutas E reivindicações Para a melhoria Da nossa comunidade Onde eu vou Eu tenho orgulho De dizer Que eu sou Quilombola Porque ter uma Identidade O aprendizado A cultura A tradição E a história Que nossos Tataravós Bisavós Avós E os nossos Pais Passam de geração Em geração E é uma riqueza Um motivo De orgulho Porque toda Luta E resistência Desde os nossos Antepassados Para que Hoje Nós fôssemos Reconhecidos Como Quilombolas É muito gratificante Mas há também Né É Os desafios Os preconceitos Porque A gente sabe Que não é fácil Para ter Essa identidade Tem as dificuldades Né Então Para mim É isso Vamos lá Pensando Pensando No que você Disse Em relação Ao que é Ser jovem Quilombola Né Para você É Gostaria que você Contasse um pouco Para a gente Como é que Como é que é Como é que está A organização É Da juventude Do Quilombo Peropava Como é que Como é que tem sido Isso e quais são Os desafios Que vocês têm Enfrentado Também Nessa Nessa organização Né Para Para se fortalecer Para as lutas Que a comunidade Enfrenta Conta um pouco Para a gente Apesar De a juventude Quilombola Estar um pouco Esquecida É Não Ter tantos Recursos Para Seja para Estudo Para Trabalho É O maior desafio Que nós temos É Informar Os jovens Para assumir As lideranças E lutas Da comunidade E manter Eles Para Preservar A cultura E A gente sabe Que para isso Acontecer É preciso De políticas Públicas Efetivas Né Ter Novas Oportunidades Para a juventude Poder Ficar Nas suas Comunidades Trabalhar Estudar E Ter A liderança Ativa Ali dentro Para que A comunidade Possa Cada vez Mais Crescer Pâmela Pensando um pouco No que você Falou Em relação A titulação Definitiva Da terra Para quem Não sabe O INCRA Hoje Ele está Diretamente Ligado Ao Ministério Da Agricultura E da Pecuária Ministério Atrelado Ao agronegócio E Eu gostaria Que você falasse Um pouco O quanto Essa titulação Definitiva E esse Processo De disputa Pelo território Impacta Na comunidade Quais são As dificuldades Que isso Traz Para a comunidade Quais são Os impactos Gerados Para a comunidade Como um todo E para Para a juventude Isso faz Com que Por exemplo A juventude Queira sair Da comunidade O fato Do INCRA Ter mudado De ministério É Um grande Retrocesso Na minha opinião Porque Com a mudança De ministério Por esse governo Que já deixou Bem explicitado Que a demarcação Das terras Indígenas E quilombolas Não são As suas prioridades O grande impacto Nas comunidades É o atraso E a não Demarcação Das terras Por consequência A não efetividade Do direito A demarcação Das terras Das comunidades Quilombolas Que conforme Prevê A constituição Federal E pode prejudicar Muito A comunidade Pois Se a mesma Não conseguir A titulação Das terras Nós teremos Grandes dificuldades Para acessar Outras políticas Públicas E com isso Como já tem Ocorrido em várias Comunidades De outros estados Por isso É muito importante E muito urgente A titulação De propriedade Definitiva Pavela Nas suas respostas A gente percebe Que A questão Central Mesmo Para Para a comunidade Do peropava Para o quilombo Peropava E não só Para o quilombo Peropava Para as comunidades E povos Tradicionais Do Vale Ribeira E guaranês Também A questão Da demarcação Do território E a manutenção E a garantia Desse direito Constitucional Ao território É uma questão Central Nesse sentido Eu gostaria Que você falasse Um pouco Sobre o território Do Vale do Ribeiro O que significa Esse território Para você E para a juventude Bom É O território Ele é A nossa vida Né É A história Dos nossos Familiares E a memória De como Os nossos Antepassados Que sofreram E Para Para poder Deixar Para nós Tudo isso Né É Para que nós Possamos Manter A nossa cultura A preservação Do meio ambiente Com as práticas Tradicionais Que nós temos Né De manejar A terra E isso Tudo Está muito Ligado Ao nosso Território Né Bom Eu gostaria Que você Falasse um Pouquinho Também Qual Que é a Relação Do quilombo Peropava Com a Cidade de Registro Quando a gente Fala da Cidade de Registro Logo Vem a História Da colonização Japonesa Né Como Todo lugar Que é Colonizado A história Oficial Fica Sendo A história Do Colonizador Nesse sentido Você percebe Que a Cidade de Registro Reconhece O quilombo Do Peropava Por exemplo Registro Não tem O feriado De 20 de Novembro Né É algo Simbólico A gente Sabe Mas É algo Importante Realmente A nossa Comunidade Ela foi Reconhecida Oficialmente Em 2011 Recebeu Relatório Técnico Científico Em 2012 Inclusive A prefeitura Ela recebeu Um exemplar E o pedido De reconhecimento Da comunidade Enquanto Quilombola Ela foi Feita Via Prefeitura Para o Reconhecimento Porém Não se Percebe Uma devida Valorização Da comunidade Quilombola Pelo município E todas As conquistas Da nossa Comunidade Até agora Foram Sempre A partir Da reivindicação E até Mesmo Embates Tanto Que o município Fechou A escola Da nossa Comunidade Sendo Que a educação Ela é um Direito E é Próximo Da residência Das crianças Da comunidade E Ela é Primordial Para a manutenção Da cultura Da nossa Comunidade Porque a educação É o bem mais Valioso Pois o conhecimento Ninguém nos tira E sempre a comunidade Vem enfatizando Que precisa De política Pública E cobrando Para que as suas Demandas Sejam Atendidas Nós precisamos De escola De ônibus De irrigação Para o plantio Para podermos Trabalhar na roça Arrumar as estradas E entre Muitas outras Coisas Que precisa Falta sim Uma política Pública Efetiva Dos órgãos Públicos E do município Que valorize A população Quilombola Porque a nossa Caminhada Ela é assim Como de nossos Antepassados Com muita luta E sempre partindo Da comunidade E esse esquecimento Das comunidades Quilombola É histórico Porque a nossa História Ela ficou Congelada No período Colonial Imperial Tanto que Caiu no esquecimento Inclusive Ainda Há muito Desconhecimento De que existe Uma comunidade Quilombola Na cidade De registro E Eu vou destacar Aqui Que a comunidade Quilombola Do Peropava Existe desde 1850 E antes Já habitavam Os indígenas Aqui Tanto os Povos indígenas Quanto os Quilombolas Sofreram Esse apagamento Histórico E ainda Sofre Com o abandono E a ausência De políticas Públicas Que seja Voltada Para esses Povos E eu vou Utilizar aqui Um exemplo Atual Que aconteceu Na nossa Comunidade Que na Campanha De vacinação Contra a Covid-19 Nós Quilombolas Não estávamos Inclusos pelo Município Nas divulgações Sendo necessário Partir Cobrança Da nossa Comunidade Por ter Direito Porque saiu No plano São Paulo Que os Quilombolas Estariam Inclusos Na campanha De vacinação Para poder Nós entrarmos No plano Municipal E recebermos E recebermos A vacinação Na comunidade E Pâmela Ela é repetida Ela é repetida Ela é repetida Infelizmente Como se A escravização Dos povos Negros Tivessem Acabado Por conta De uma Princesa Benevolente A gente A gente A gente sabe A gente sabe Que não Foi assim E a gente Sabe Que ainda Hoje O Brasil Um país Onde a maioria Da população É negra Sofre Com Um racismo Que é estrutural Que é institucionalizado Pensando nisso Eu gostaria Que você Deixasse Uma mensagem Uma mensagem Para Os e as Jovens Quilombolas Mas também Uma mensagem Sua Pâmela Mulher Quilombola Do Vale do Ribeira Deixasse A sua mensagem Sobretudo Para os jovens Em relação A essa data Em relação A luta Histórica Das comunidades Negras Para a garantia Dos seus direitos O racismo Que se reverbera Hoje Na nossa sociedade Que é fruto Desse projeto Colonial Imperial Que Inclusive Essa data De 13 de maio Que diz Que nos mostra Uma falsa Libertação Contribuiu Para isso Porque a lei Ela não saiu Do papel E por consequência A escravidão Continuou Na realidade Não foi pensado E criado Leis Para que as políticas Públicas Para a população Negra Que foi escravizada Tivesse A sua verdadeira Liberdade E continuamos E continuamos Vivendo em condições Subhumanas Essa ausência E do território Que é o centro Que é o centro Das nossas Maiores lutas As maiores lutas Das comunidades Quilombolas E cada vez E cada vez mais Vamos vendo Retrocessos Em termos De políticas Públicas Para a população Quilombola A pandemia Veio E acabou Só reforçando Ainda mais O abandono Da nossa População E essa data De 13 de maio Que de fato Não há nada O que Se comemorar Mas se um dia Denunciar Esse processo Histórico De violência E opressão Contra os sujeitos Negros E tem que ser De reflexão Principalmente De fortalecimento De luta antirracista Que precisa ser De todos E todas E também Reivindicar E anunciar As nossas vozes Enquanto sujeitos Negros Jovens Quilombolas Para que Nós possamos Ocupar Espaços Que também Nos pertencem E continuar Lutando Pelos nossos Direitos Nessa sociedade Que nos exclui E nos quer silenciar A todo momento Eu gostaria De destacar A importância Da organização E engajamento Político Da comunidade Quilombola Em especial De nós Jovens Porque nós Somos os futuros Das nossas comunidades E com a resistência Dos nossos Antepassados Nós vamos Continuar lutando E com a esperança De um mundo Melhor E Pamela Quando a gente Fala De comunidade Tradicional Isso vem Muito presente Na sua fala Todo esse processo Histórico De luta E uma luta Que continua Viva Até hoje Para Para a manutenção Do modo de vida E para a garantia Dos direitos Constitucionais Das comunidades Mas eu queria Terminar O A nossa Nosso papo De hoje Falando um pouco Sobre sonhos E quais são Os seus sonhos E quais são Os sonhos Coletivos Da juventude E da comunidade Quilombola Do Peropava O meu maior sonho Hoje É terminar Meu curso superior E trabalhar Bastante Assim como O meu pai E minha mãe Sempre me ensinaram A lutar Pelo sonho Se a gente Quer algo A gente Corre atrás E para Que futuramente Eu possa Buscar mudanças Para a nossa Comunidade E para a minha Família Assim como Eu já faço E os sonhos Da nossa Juventude Da juventude Da nossa Comunidade São de terminar Os estudos Cursar uma Faculdade E ter um bom Emprego Para que assim Nós possamos Continuar cada vez Mais desenvolvendo Trabalhos e ações Na nossa comunidade Para que possamos Crescer juntos E manter a nossa Cultura Outros sonhos Construir coletivamente Conosco Esse podcast É muito bom Te ouvir Você traz uma fala Muito potente Muito política Que revela É A grandeza Da juventude Mesmo Do Vale do Ribeira É Espero que a gente Possa Conversar Outras vezes E fazer outras Outras ações Em conjunto Aqui através Do programa Juventudes Fiquem bem Se cuidem E até mais Até breve Eu gostaria de agradecer A você Professor Zeca E ao Sesc Por essa oportunidade De contar Nossa história Que é invisibilizada Pois Espaços Como esse Eles são Importantes Para O fortalecimento Das nossas lutas Rádio ETA Rádio ETA Rádio ETA É isso aí Vocês acabaram De escutar A entrevista Com a Pâmela Do quilombo Peropava Feita pelo meu camarada Zeca Essa potente Entrevista E a gente Que agradece Obrigado demais Pela oportunidade De poder te escutar E de trazer Esse recorte histórico Da formação Do Vale do Ribeira Que muitas vezes Não é contada E É uma geografia Afetiva Fazendo Aí o Merchan do projeto É uma geografia Afetiva Porque é uma Geografia De luta E resistência Dos povos Tradicionais Esse sentimento De pertencimento Preservação Da terra E dos seus Modos De fazer Para mim É uma das Tecnologias Mais avançadas Que o Vale do Ribeira Possui Esse vale Que contém O passado O presente E o futuro E que por conta Disso Esse sentimento Jamais poderá Ser destruído Então obrigado Do acesso As informações Marginal Marginal Então chama Gabriel Chama Salve Radioeta Gabriel Guilherme Na voz Certo Diretamente De São Paulo Zona Sul Grajaú Guaimbu Apadrinhado Carinhosamente Em registro Vale do Ribeira Vila São Francisco O nome desse poema Aqui É Silbrar Tenaru Mais ou menos Assim Cinco da matina Volto minha rotina Levanto e tomo um banho Que é pra eu ir trampar Pego o trem lotado Todo endiabrado Já tô enjoado Dado nem pra sentar Ainda bem aquela tia Paga de gatinha Mas ela é racista Acho que eu vou roubar Chega a dar preguiça Ela que roubou Minha brisa Ainda pôs na bolsa Com o celular Chego no trampo Já tô atrasado Bato o ponto errado O trem Resolveu quebrar É fora isso Trampo direitinho Que meu trampo Meme Tá nos palco Pá, mas Quem liga pro sonho Sonho me dói Minha mãe pergunta É quando eu vou parar Fico sem resposta A vida tá uma droga Quem sabe um dia se legalizar Hora do almoço Levanto o pescoço Se é seus loucos Onde vamos almoçar Meio dia Mó fome Neurose Consome Vale não caiu Nem dá pra estralar Escolhemos o podrão A cara do garçom Já nem foi com a nossa Então vai demorar Demorou meia hora Tava nadinha Embora Cheio de pessoa A cara do cara Nem dá pra quebrar E a comida Pesou o telefone Tocou Era o alarme Tenho que voltar Já não tô aguentando A ansiedade aumentando Embora Acho que vão me mandar Tomara que seja a verdade Se for da vontade de Deus Ele vai escutar E se não for Eu aguento todo esse veneno Só pro meu moleque Poder estudar Seis horas Já deu tudo o que aconteceu Aqui dentro Pra fora Nem compensa levar Minha mina ligou Aí o cabra se animou Chegando aí Te levo pra jantar Com sorriso Cheirosa De lé E gostosa Animada Veio me abraçar Por mais que a vida iluda Com toda essa bunda Tem como não recomeçar Satisfação Rádio Eta Salve aí Poukendi Valan Batalha do Beira Rio O Chit Abraço Rádio Eta Com E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.